Fala meus parceiros, começando mais um videozinho com essa cena aqui meus parceiros Então galera, vamos começar aqui mais um duelo de piseira aqui galera Como os pombos da seleção brasileira foram os vencedores Tem um comentário aí que eles foram os vencedores que eu vi Então galera, sabe o que eu vou fazer? Então, eles hoje vão enfrentar galera, eles vão enfrentar os boiadeiros Os boiadeiros é para ser uma equipe de 4, mas como eles não acharam outro carro para participar Ficaram só no número 3, é os pombos da seleção brasileira versus os boiadeiros O que vocês acham galera, os boiadeiros tem chance contra os pombos da seleção brasileira E lembrando que a Hilux, carro de corrida da Hot Wheels, carro de corrida do Homem-Aranha 3 A Saveiro Verde e o Caminhão de Bombeiro O que vocês acham? São os carros mais top do canal Então, a minha concursão é que eles vão ganhar hoje Então, bora para o vídeo galera Mas antes de eu ir para o vídeo, eu quero falar um negócio para vocês Deixa um like aí e se inscreva no canal E também comenta por aí com seus amigos Vê aí qual dessas equipes aqui hoje vai ganhar Lembrando que é a parte 2 de hoje, beleza? É a parte 2 Afinal, vai ser emocionante para vocês Então, deixa um like e se inscreva no meu canal, beleza? Compartilha para o teu amigo ver, beleza? E comenta por aí, beleza? Então, bora para o vídeo Mas antes eu vou mostrar uma planta aqui que eu falei no vídeo anterior para vocês galera Que é uma planta danadinha chamada hostiga Que eu vou mostrar para vocês aqui ver No vídeo anterior Fala dessa planta aí para vocês aí, beleza? Vou mostrar ela aqui para vocês, ó Tá aqui galera, ó Essa é a planta, ó É uma planta danadinha galera Que ela acha lugar Que não serve para ela crescer, ó Cresceu aqui bem no pé da calçada Aqui da casa do meu avô Tem um mucado para ali, ó Para mostrar para vocês, beleza? É uma planta danada galera Que acha lugar que não dá certo para ela crescer, ó Se a gente se passar nela É uma coceira que não falta, não acaba mais, ó Vou mostrar aqui as outras aqui para vocês, ó Para a gente ir para o vídeo aí, beleza? Aqui galera, ó Esse amontoado de predas aí Foi só o que cresceu, ó Nessas plantas aqui, ó É só o que cresceu É só o hostiga da brabo, ó É por isso que lá na casa de fundo Tá dando sexta eu fazer os vídeos para vocês lá Que tá interditado de hostiga Aí fica muito ruim para fazer os vídeos, beleza? Mas enfim, galera Vambora para o vídeo, né? Para o vídeo não ficar muito grande Vambora para o duelo de piseiro das duas equipes, beleza? Então, bora lá meus parceiros E aí, meu irmão, a galera eu pedi a parte dois Que que nós vamos fazer? Bora! 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 Tá na hora! Não, a gente não faz não É só nem aqui pra pensar consigo Nós o dois ganharam É, não, é, não É, não É, não Paz, é um pincelto e feitório, né? Que nós fiz que rirar assim, não Eu cheguei, vai, ele, 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 ele já, ele, 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 ele! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL